O que acha sobre o uso de Clomide? O Clomide, que é um medicamento que vai fazer que ela ovule, é um indutor da ovulação. Eu imagino que ela já ovulou várias vezes. E assim, ah, eu sei Clomide engravidar. E uma coisa que eu acredito é que, minha opinião geral, pelo menos a metade das que usa Clomide engravidou, não engravidou pelo Clomide, engravidou por tentar engravidar. Porque o Clomide é muito, muito frequentemente utilizado em paciente que não precisa de Clomide, em paciente que já ovula. O Clomide não faz que você ovule 3, 4. Sim, faz se é mal utilizado. Mas se é bem orientado, você ovula. Mas mês passado, sem Clomide, você ovulou? Ovulou. Quem engravidou esse mês e o mês anterior pelo Clomide, o Clomide até pode diminuir tua chance de gravidez e não aumentar. Porque ele tem efeitos secundários no útero, também diminui a receptividade. Então, muito cuidado com usar medicamentos por conta. Muito cuidado, procurem ajuda de especialista.